Eu continuei sempre aqui, a minha preocupação neste momento aqui era contactar a família para saber onde estavam, porque eles não tinham noção de onde isto estava, que era para fugirem do local onde estavam, onde se encontravam, e aqui o meu objetivo era saber onde podia parar para carregar o telemóvel, porque estava sem bateria no telemóvel, parar ou então ir em direção, parar só no sítio, mas nunca parar aqui ao pé, depois daquilo que eu tinha passado não queria parar aqui ao pé de árvores, e foi curioso que depois vinha hoje, ainda consigo-me recordar, eu olhava várias vezes pelo retrovisor para saber se o fogo vinha atrás de mim, foi muito complicado, muito complicado. Entretanto, aqui neste cruzamento já estava também cortado, aqui já havia postos da GNR a desviarem o trânsito, o trânsito aqui já estava desviado também, depois, eu aqui só tinha um objetivo, via só árvores, eu só via árvores, isto ainda não estava nada queimado, quando eu passei no retorno, e aqui o meu objetivo era ir para campo aberto, para localidade que tivesse campo aberto, e que não tivesse árvores, eu pensei que já estava a adivinhar que isto ia arder tudo, depois do que eu vi no incêndio, eu vi que não havia hipótese que isto e o fogo ia chegar aqui, como estão a ver, isto está tudo cheio de fumo ainda, está cheio de fumo, esterdeu tudo por completo, ainda estamos no IC8, portanto, totalmente, vemos aqui os caminhões carregados de uma base, portanto, isto aqui, isto é só uma pequena, uma pequena visão daquilo que aconteceu, isto foi dramática, deu tudo, nós estamos a falar, já estamos a falar, de vários quilómetros, já, e a gente, sei, como vem aqui esta encosta, mas está a chegar para toda, para tanto, e passa aqui para baixo, e passa aqui para baixo, e passa aqui para baixo, ainda estão a chegar aqui para baixo, já, e passa aqui para baixo,